Eu nasci aqui em Dois Irmãos, que é a cidade aqui do Tocantins, e cresci aqui no município mesmo, aqui na fazenda dos meus pais. E eu desde, rapaz assim, de 13 anos, 14 anos, eu morava com meus pais e comecei a beber, tomar bebida mesmo, álcool, essas coisas. Então eu cresci bebendo cerveja, cachaça mesmo, e foi em 2001, eu casei com minha esposa, hoje eu tenho três filhos, e continuei tomando cachaça do mesmo jeito ainda assim. E chegou um momento que Deus me chamou, chamou minha família para nós servir a Ele. Depois que nós comecei a servir a Deus, veio muitas bênçãos para nossas vidas, mas veio muita turbulência também. E quando foi em 2017, veio um oficial aqui na minha fazenda, na minha propriedade, e falando que minha terra está indo para Leilão. E aí foi um baque muito grande para meus filhos, que eles perguntavam que nós íamos perder a terra, eu falei que não, mas foi uma situação muito difícil, porque nós perdemos na primeira, eu perdi na primeira instância, e aí eu recorri com advogado e tudo, e um advogado de Deus também, porque ele me falava que eu tinha que buscar a Deus mais ainda. E foi nessa hora que a TV Novo Tempo entrou na minha vida, que eu tenho uma televisão aqui que pega duzentos e poucos canais, e aí deu um problema no aparelho lá, e nós caçamos lá, tinha só a TV Novo Tempo. E foi onde que eu me identifiquei com a TV Novo Tempo, que foi uma bênção, porque se não fosse a TV Novo Tempo, eu não tinha conseguido, porque foi quatro anos de luta, mas a vitória veio pela honra e glória do Senhor. Deus me deu a vitória. E uma dívida que era de trezentos mil, depois negociemos e paguemos trinta mil. Isso foi uma bênção, que foi quatro anos de provação na minha vida. A gente tem que honrar mesmo a Deus em todo sentido, né? Minha vida, depois que eu conheci a TV Novo Tempo, a paz é coisa do outro mundo, assim, que eu não me preocupo com nada, e as coisas vêm pra mim, assim, uma facilidade que é só de Deus mesmo. E eu tenho bênção todos os dias pra contar. Sou muito grato por ter a TV Novo Tempo na minha casa hoje. Não, e hoje eu fico, assim, impressionado de como que Deus é maravilhoso na vida da gente. Porque no momento mais difícil que eu tava passando, que eu sou muito fã de esporte, eu assistia só mais, ficava mais, ficava assistindo esporte. E aí queimou o aparelho lá e aí ficou só um canal. Que até hoje eu fico entender, por que ficou só um canal? Se era duzentos e poucos canais, eu ficava só um. E foi um canal que era da TV Novo Tempo. Que hoje ela mudou a minha vida. Porque hoje eu tenho paz comigo, assim, e eu sou muito grato à TV Novo Tempo.